Esse é o Pique, baby As 5 produções É do Venom, cara, é do Venom Eu gosto muito É assim, ó Tô me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Faz bem só que eu não beijinho A mole eu só quero sexo Fego com muito prazer A seriedade você quer e eu quero Sabe que o burro é perverso 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 Você fica toda sonha de eu Deixa eu voltar do meu boneco 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 Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Faz beijo, só quero um beijinho, a maioria só quero Te pego com muito prazer, a serenidade você quer e eu quero Sabe que o porra é perverso, sabe que o porra é perverso Eu vou te pedir agora, só abre, só abre, só abre Você fica só com a gente Chimou o teu boneco, chimou o teu boneco 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 Chimou o teu boneco